Dakar Automóveis apresenta Uma das maiores exposições de automóveis seminovos e usados do país Viaturas multimarca selecionadas, com condições especiais e exclusivas Mais de 300 viaturas em stock, com 3 anos de garantia, com histórico de manutenção na marca e ao melhor preço do mercado Se estás a pensar em trocar de automóvel, visita-nos, junto ao Nodo Autostrada A3, na saída de Trofa Santo Dirso ou em www.dakar.pt Dakar Automóveis, mais de 300 viaturas em stock, ao melhor preço do mercado e agora com 3 anos de garantia Há 3 anos consecutivos que a Dakar Automóveis proporciona um Natal antecipado aos seus clientes Mais de 250 viaturas multimarcas estiveram em exposição de 7 a 10 de dezembro Com condições especiais e exclusivas O preço e a oferta de um número cada vez maior de serviços diferenciam a Dakar no mercado Nós primorámos por nos destacar no mercado automóvel nacional pelo preço Somos reconhecidamente valorizados por isso Mas também importa aqui uma valorização daquilo que é o outro tipo de serviços Este ano foi um ano de afirmação de novos serviços como as oficinas próprias, o serviço pós-venda Um serviço de financiamento cada vez mais qualificado e competitivo no mercado Enfim, são aquilo que nos distingue dos demais concorrentes aqui da região e do país Em todos os eventos há uma novidade em forma de presente para os clientes Este ano podem contar com 3 anos de garantia Uma campanha que deverá prolongar-se pelos próximos dias Em todos os eventos que nós realizamos nesta altura do ano, nesta feira Nós tentámos proporcionar alguma novidade aos nossos clientes Nas edições passadas, recordo que tivemos descontos exclusivos Recordo que, por exemplo, o ano passado tínhamos descontos até 5 mil euros Este ano, o ponto alto deste evento é exatamente esta campanha que está em vigor Que associamos a este evento, que é os 3 anos de garantia das nossas viaturas em todo o estoque Carlos Silva garante que não há outro stand com um parque desta dimensão E que o objetivo desta feira, além de comercial, é também promocional Daquela que é a marca de confiança para quem procura viaturas usadas Nós terminamos por ter viaturas nacionais, quilómetros controlados Histórico de manutenção das marcas, revisões da marca Enfim, é todo um leque de atributos que qualificam e valorizam as nossas viaturas face às demais A exposição de automóveis já terminou, mas os bons preços e a qualidade mantêm-se Por isso, se pensa trocar de carro, poderá visitar as instalações da Dakar Junto ao 9A3 na saída Trofa Santo Tirso Ou aceder ao site www.dakar.pt Junto ao 9A3 na saída Trofa Santo Tirso